Olá! O que é isto? Vai Zervásio? Vai Zervásio? Vai Zervásio vai! Tu vais assim ou vem que eu vou te dizer como é que é? Mais ou menos desta maneira Tu vais Zervásio? São os teus anos? Vais cantar o rap dos Votarruanos? Vai Zervásio? Posso trazer um lindo na cidade? Como é que isto se faz? Vou buscar a minha dama na minha viatura A vida não pode ter só Agricultura! Também tenho direito ao meu divertimento Eu não sou um jumento De carga! De larga a minha dama se não quero te levar com essa chola Catola! Quando chego a casa dela já estou cheio da fé E ela sai para fora e diz-me assim Eu nasci numa aldeia, não foi na cidade Aqui há muita com Sanguinidade! Eu sei que a minha tia também é minha irmã Mas não é por isso que eu sou maluco Eu tenho uma abelha E ela não me foge Aliás foi assim que eu lhe apaguei A Bruxol! Foi lá no coral Gado bovino Tudo bem! Gado caprino Nada contra Gado suíno Sim senhor! Mas é com a minha ovelha que eu quero estar para o sabor Namoro com uma ovelha que a todos fazem beija Esta guia que ibedes foi miss Oh vivejas! Ela é a minha ovelha e eu sou o seu carneiro Mandei-a para ele e vou a tirar ela por dinheiro Nooo! Já não caia esta maneira Uau! 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 Uma as glápias Uma as glúte das crianças Uau! Uma as glúte dasушки Acärtatada glucan lên Freioci Em seguida Um an游 done Agora Ei! P embarassAR ộn Chega a fazer besquia Ele No enxofia Em troca de um amador E de uma mão mexendo a fé Ela é o meu penino Por isso, não faças pouco De quem é louco e amor Por uma mifra ruminante Que me dá beijos e ainda queijos Se eu ordenhar como deve ser Por isso, cuidado Com o que vais dizer Que eu não gosto dos texistas Ou vistes Gado bovino Tudo bem Gado caprino Gado suíno É com a minha ovelha que eu quero estar, por favor É com a minha ovelha que eu quero estar, por favor Eu também quero estar com a tua ovelha, parceiro Pega a noite Gado bovino Tudo bem Gado caprino Nada contra Gado suíno Sim, senhor É com a minha ovelha que eu quero estar, por favor Por favor Por favor, por favor, por favor Gado bovino Gado caprino Nada contra Gado suíno Gado suíno É com a minha ovelha que eu quero estar, por favor É com a minha ovelha que eu quero estar, por favor Gado suíno